Desenvolvido com um método que seu praticante utiliza do seu corpo e suas habilidades para percorrer um percurso e ultrapassar obstáculos, no menor tempo possível, o parkour se popularizou no mundo todo. No cinema, na TV, na internet, na rádio, na chuva, na rua ou numa casinha de sapé, o parkour caiu nas graças do povo, muito comumente conhecido pelas senhoras da terceira idade como aquele povo maluco que fica pulando no telhado e uma hora vai cair, vai se machucar feio, menino. A premissa do parkour é que você possa percorrer de um ponto A ao ponto B, passando por todos os obstáculos utilizando somente as suas habilidades no menor tempo possível. E para alguém preguiçoso como eu, que tem a oportunidade de descobrir novas formas de buscar água na geladeira e você tem que passar pela sala, é um grande desafio para mim. Porém, eu tinha um grande obstáculo que me atrapalhava. Minha altura, meu peso de mamute fleumático e meus joelhinhos de vidro me impediram de correr atrás desse sonho. Até que Vance Poubel, considerado o maior atleta de parkour de todos os tempos, segundo a pesquisa do Datadog, me chamou para conhecer seu espaço e mostrar que, sim, é possível uma pessoa do zero se tornar um praticante de parkour. Depois de 15 segundos de muita meditação e reflexão, eu acabei aceitando o desafio e vocês vão conferir a minha experiência aqui no documentário. Episódio de hoje, Parkour nos Outros é Refresco. Ao chegar no espaço, sou obrigado a tirar os tênis, o que mostra a bravura de meus companheiros de treino, onde não só treinam seu corpo a superar limites, mas também treinam suas narinas contra o mau cheiro. Pensei que, inicialmente, o meu treino seria algum telhado de arranha-céu, onde eu poderia encontrar Jesus a qualquer descuido meu, mas o treino seria no espaço, onde, de forma segura, os atletas podem praticar e aprimorar conhecimento. O que muitos ao redor pensam ser um aquecimento porco da minha pessoa, na verdade, é o meu máximo de alongamento possível devido a uma calcificação óssea de fundo preguiçoso. Meu coração latejava e dizia, dobras, você precisa parar de fumar. Porém, eu jamais fumei em minha vida. Montado o cenário, é hora de treinar, mostrar as minhas habilidades, aqui vim. E sou instruído no meu primeiro exercício. Brother, vai bem na pontinha, morde a ponta com o dedo. Beleza, só pula pra esse aqui ó. Com os dois pés ao mesmo tempo, volta lá. Oi? Com os dois pés ao mesmo tempo. Descobri que não sei pular. Beleza. Vai pra madeira, vai. Pra cá, consegui? Brabo. Pro preto. Madeira. Preto. Beleza, tu consegue? Fica aí, fica aí, fica aí. Você consegue daí agarrar essa madeira aqui na sua frente e botar o pé na parede? Vira pra lá. Aqui? Aham. Vai botar os pés na parede e agarrar a mão ali. Aqui? Aham, e botar o pé na parede. Beleza, deixa o peso descer. Deixa o braço esticar. Pode descer, pode descer lá embaixo, a bunda vai descer. Beleza. Salta do preto e agarra aí agora. Não, desce daí, desce daí. Sim. Eu sou bem lerdo pra entender orientações. Brabo. Beleza, é isso. Pode voltar. É, pé junto, tudo. Brabo é... Aí, calma aí, calma aí. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. A minha sorte é que não era o único desajeitado. Acho que tu consegue. Cuidado pra não escorregar com o pé junto. Pé junto. Brabo, é. Escorregar é um perigo que se você botasse a cabeça da madeira ali, você vai ficar retarda. Vance, ao fazer o exercício de forma correta, me fez entender como tudo funciona. Agora sim, me sentia mais confiante. É, ó, vídeo. Muito bom, muito bom. Bravo. E juro que na minha mente, eu tava fazendo manobras de uma beleza plástica incrível. Eu já estava quase me candidatando a papel no filme Distrito 13. Dizem que a prática leva à perfeição. Eu pratiquei bastante. Parece que eu sou exceção. Era hora de mudar o exercício e de passar mais vergonha. Calma, calma, calma. Ai, caralho. É, não. Bala mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é importante. É, a bunda envergada pra trás, bem periquente. E o resto pra cima. E aí você vai inverter, porque essa coisa é muito pesada, eu posso jogar ela, tá ligado? É que é só trabalhar com mais velho que você deve, ó. É, agora tem uma pensada. Isso aqui faz tudo, porra, não. Passei vergonha no crédito e no débito. E alguns no boleto. Porém, eu senti o espírito do parkour e ele não me deixou de desistir de aprender. Cara, o que acontece? Não, o braço que tá... Não, você tá com muito medo de entrar as coisas pra baixo. Então você tá fazendo aqui, assim, ó. Vai! Aí chega aqui, ó. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Deixa rolar. Essa aqui é o que eu parto. O resto, essa vai logo, mas falta o deitão. A cabeça passou, a cabeça frio. O único que fica é a cabeça. Deixa ela ir pra mim. Você não tá ficando mais. Porém, nessa hora eu percebi que parkour não era apenas pular obstáculos. Parkour também era o estilo de vida. E esse estilo de vida não te deixa desistir de aprender e te ensina a enfrentar seus medos de forma consciente. E foi nesse momento de iluminação que eu senti nas minhas entranhas que era, sim, capaz de conseguir fazer o que eu quisesse. Bom, mas naquela hora eram só gases mesmo. Teve uma hora que eu pensei que fosse a camiseta que estivesse me atrapalhando. Por isso os atletas treinavam sem. Resolvi fazer o mesmo como forma de me misturar e me tornar um deles. Vai que assim eu adquiria também as suas habilidades. Mandou, gás. Acredito em tudo, moleque. Ah, cara, essa cabeça. Porra. Não consegui. Parece que matar as aulas de educação física na infância pra ficar jogando minigame cobrou seu preço agora. O medo e a inabilidade de dar uma simples cambalhota era real. Foi quando eu retornei pro exercício em que eu achava que estava indo melhor. Melhor, entre aspas. Nessa hora, meus companheiros de treino estavam bem mais sagazes que eu. Se eu estivesse fazendo isso num telhado, com certeza seria mais uma das estatísticas dos obituários. Qualquer um pode fazer o parkour? O parkour, como definição, ele é a otimização de uma avaliência física através da metodologia empirista. Ou seja, você quer pegar qualquer habilidade tua, seja ela qual for. Pode ser tocar bateria, descovar o dente, fazer um frango frito e pegar ela e tenta fazê-la melhor e mais eficiente a partir dos seus experimentos. Porque a parte empirista é muito importante. Então, o parkour realmente qualquer pessoa pode fazer, porque o parkour não é uma coisa específica, não é um movimento, não é uma coreografia, não é um movimento pré-estabelecido. O parkour é o ato de se desenvolver. A gente utiliza isso aqui através da movimentação. Movimentação até os obstáculos, dessas coisas. Mas os obstáculos, eles são lúdicos, tanto que aqui eles são móveis. Amanhã vão ser completamente diferentes. Então, eles perdem o significado de ganho, de pô, saltei isso daqui. Porque isso aqui não existe. O importante é muito mais o desenvolvimento. Pô, saltei um pouco mais. E isso é muito importante. Então, o parkour é uma atitude explícita de desenvolvimento. Eu acho que quando o termo confuso, trabalho árduo, ele traz dentro dele essa mesma carga de um processo evolutivo através de uma atividade física. E dessa reconciliação do corpo e da mente, do espírito, talvez. É um processo muito contrário do que a gente vive hoje em dia, principalmente por causa dos jogos online de pra caralho, de Facebook, Instagram. E o nosso corpo virou só um avatar onde a gente veste roupa. E ele realmente não tem nenhuma importância. A nossa relação com a internet se torna muito mais forte, não só como modo de vida, modo social, modo de desenvolvimento, do que o real, assim, o que é o fora da internet. E o parkour te traz isso de verdade. Não só porque é muito gostoso de estar fazendo e porque está lidando com o real. Quando você erra no parkour, você se machuca, você experimenta a dor. Eu acho que é muito parecido com aquela situação na Matrix, o cara cai e fala assim, Puta, eu posso morrer aqui? E o cara fala, porra, você não pode viver sem a mente, tá ligado? E te traz essa ideia de volta, de caralho, eu não posso viver sem meu corpo também. E a gente vai esquecendo isso. Resumindo muito, sim, qualquer pessoa pode fazer parkour. Não tem nenhuma limitação de peso? Não, não tem. Cara, o que acontece? Os obstáculos no parkour que a gente utiliza, esses estomendo aí, eles são mera metáfora de obstáculos. Se o teu peso é o teu obstáculo, o teu peso vai ser o teu parkour, tá ligado? Se a tua vergonha é o teu obstáculo, a tua vergonha vai ser o teu parkour. O parkour, ele não dissocia a personalidade de físico e de treino. Por isso que a aula tem esse clima tão agressivo, tipo, as músicas são agressivas, a galera é agressiva. Não é violento, não existe violência. Mas a agressividade é em termos de pulsão e intenção em todos os movimentos. Até porque não se pode hesitar. No parkour você não se machuca, a não ser que você hesite. Se você errar, você consegue se salvar. Não sei se pegou a queda do moleque aqui, que ele passou do bagulho e se salvou depois. O movimento não foi o esperado, mas ele modificou o movimento. Agora a hesitação é uma treta. Então é esse ímpeto muito importante. Por isso que eu falo, o obstáculo vai ser a tua dificuldade, seja ela qual for. Se for vergonha, se for timidez, se for inseguranças diversas, frustração, depressão, tanto faz. Aqui o ambiente você vai ter que lidar consigo, completa e diretamente. Todos esses obstáculos são espelhos e reflexos das suas dificuldades, seja ela qual for. E como é que eu estou indo aqui para alguém que nunca, nem muro ele pula? É muito maneiro porque está muito alto, está muito pesado. Então o que acontece? Para você realizar o mesmo movimento que esses moleques estão realizando, você está fazendo ele com uma carga muito maior. E é muito interessante como é que você está lidando com isso, porque se fosse um salto isolado, talvez fosse mais simples. Como você está fazendo sequências de salto, sequências de movimentos, você está tendo que lidar não só com gerar essa energia, como absorver essa energia e transferir ela para o próximo movimento. E esse por enquanto, eu acho que para você, é o teu maior obstáculo de dificuldade, que é essa questão de lidar com o fato de como o teu corpo se move no espaço e de como gerir essa força que você consegue fazer, mas às vezes você não consegue sustentar. Então você precisa conseguir aprender a ou ganhar mais força ou aprender a equilibrar esse nível de energia que você gera, a energia que você redireciona o movimento. No mortal você está com muita dificuldade em passar a cabeça, e isso é muito engraçado, porque é uma trava psicológica, o teu corpo faz esse movimento, no chão você conseguiu fazer fácil, mas na hora do impulso te dá muito nervoso. E cara, é muito engraçado que normalmente essas travas, não sempre, mas eventualmente, são muito associadas a diversas questões da sua vida, assim. Teve um moleque, a gente falou dele hoje, esse moleque, ele não conseguiu fazer o mortal para trás de jeito nenhum, nenhum. Aí teve um dia que ele chegou aqui muito puto, chegou atrasado e falou, quero fazer o mortal para trás. Eu falei, não, beleza, te ajudo. Aí acertou o mortal para trás, falou, quero fazer o mortal com pirueta, que é o mortal muito difícil. E ele foi e fez. E aí ele botou mais um mortal difícil para cacete mesmo o dia. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, porra, a partir do meu irmão, mandei a minha mãe tomar no cu. Tipo, ele tinha uma atleta familiar muito forte. E aí, foi junto que ele conseguiu romper essa barreira da questão da família dele, o movimento se rompeu da mesma maneira. Porque as inseguranças, por mais que elas não sejam diretamente associadas ao movimento, elas permeiam e infiltram em diversas partes do nosso dia a dia. E aqui é um local que elas sempre brotam em diversas questões. Pode ser no treino físico, pode ser no medos de altura, pode ser na confiança, no commitment de fazer o movimento. E é isso. Às vezes a sua trava é mandar a sua mãe tomar no... Em determinado momento, tive que usar de marra para poder conseguir fazer o que eu queria. Foi quando eu comecei a pegar novamente o espírito do parkour, o espírito da intrepidez. Em determinado momento, o parkour me fez sentir como no reino animal, onde todos instintivamente e intuitivamente agiam em conformidade na natureza. E entre guepardos, macacos e leões, num frenesi catártico, com Gaia, a mãe natureza, interagindo numa unidade única, eu era um mamute com problemas articulares. Mas como dizia o poeta Xerrosa, bem-vindo à selva, bebê. Você vai morrer. Parecia que era a hora de ir embora. Acabou? Tá, tá no processo. Fui. Agora é só arrumar a sala. Legal, foi um dia bom, cara. Eu ganhei vários necks novos junto contigo, que foi o primeiro alô também. É muito maneiro ver o processo, tá ligado? Porque o primeiro dia é um dia mais descoberto, assim. Ninguém tem muito o que ensinar no primeiro dia. É mais pra você, tipo, experimentar teu corpo, o que ele faz, e sentir dor. Porque vocês todos vão se sentir muito amanhã. E pra quem quer entrar, como é que faz? Como é que te acha? Cara, eu acho o melhor caminho é achar a gente pelo Instagram, acho que é bom. Bota aí o Baconman.com.pk, o Picasso Parkour, bota os dois. E aí fala com a gente lá. As aulas, a longo prazo, elas vão perdendo essa relação meio distatorial. A gente chega aqui e fala o que vocês fazerem. E vai ficando meio automático. Vocês já sabem o que vocês querem aprender no dia. E aí vocês já chegam e meio que só me perguntam, assim, Ah, como eu faço pra fazer Aerotwist? Então, ah, como é que eu faço pra melhorar a minha passada? E aí, tipo, eu só oriento o que fazer. Tipo, às vezes, a galera chega e monta os próprios obstáculos. E fica meio cada um na sua e é bom. É porque, cara, eu não gosto de dar uma aula, tipo, de tutorial com início, meio e fim. Porque a gente tá lidando com muito risco aqui. Se você não estiver concentrado, apto, tranquilo pra fazer as paradas, você tá se expondo a um risco. E é muito perigoso, não dá pra fazer distraído. E, ao mesmo tempo, não dá pra fazer obrigado. Você tem que estar muito tranquilo. Então, tipo, o melhor meio termo é ser divertido, sabe? A aula sempre tem que ser divertida. Porque, senão, é muito difícil você se concentrar na obrigação e, tipo, porra, pra pular. Bem, foi. É isso. E foi o que aconteceu. Eu me diverti e muito. Valeu muito a pena a experiência, apesar de eu passar sete dias tomando remédios pra dores musculares e andando mancando como se eu estivesse dançando salsa. Quero e vou repetir a experiência. Então, meu amigo, se você é do Rio de Janeiro e ouvir barulhos no seu telhado de passos de elefante correndo, por favor, não se assuste. Sou apenas eu praticando parkour. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Douglas Félix e esse foi mais um Documentário. Vai. Mas, Douglas, eu tô com o moleque. Ai, cara, essa cabeça. Ai, cara. Agora vai, cara. Eu vou voltar aqui, ô, pariu.